E aí tripa, quebra a pivete, ó, acredita que vai, mais uma do tri, não tem jeito, confia no pai, vambora Já pedi pra ela encostar em casa e hoje ela vem Já cancelei os contatinhos, hoje é só eu e ela a certeza que hoje tem Climatizei o ambiente e já deixei tudo preparado Olha a cara de safada que essa danada faz, tô ferrado Dá sequência de sentada de um jeito que me deixa louco Disse que ama fazer isso, será que ela gosta? Gosta é pouco Didão sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão Já pedi pra ela encostar em casa e hoje ela vem Já cancelei os contatinhos, hoje é só eu e ela a certeza que hoje tem Climatizei o ambiente e já deixei tudo preparado Olha a cara de safada que essa danada faz, tô ferrado Dá sequência de sentada de um jeito que me deixa louco Disse que ama fazer isso, será que ela gosta? Gosta é pouco Didão sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão Didão sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão Didão sentadão, sentadão Ela dá sentadão, sentadão, sentadão Calamosão E aí tripa, quebra a pivete Acredita que vai, vai em cima do tripo Não tem jeito, confia no pai, vambora E aí, Godó Explode Funk? E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal.